O nosso menino maluquinho do bem, Charles Evangelista, seu destaque, bom dia. Muito bom dia, Morales, um forte abraço a você, um abraço aos amigos ouvintes, telespectadores da W Sports, um forte abraço em especial a você, nação tricolor. Botafogo trabalhou hoje pela manhã, daqui a pouco almoça no Estádio Santa Cruz, e à tarde, a partir das 14 horas, deixa Grande Ribeirão Preto, segue rumo a Guarulhos, onde irá dormir em Guarulhos. Amanhã, pela manhã, pega o voo rumo a Aracaju, onde, no sábado, enfrenta a equipe do Confiança pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Informações do Botafogo, Luiz César Morales. Está aí, Charles, falando um pouquinho mais desse Botafogo, que os treinamentos estão a todo vapor, o Marcel foi apresentado, já já vamos falar, vamos ouvi-lo, o que o Marcel disse na coletiva, eu fiz uma pergunta muito boa para o Marcel. A gente teve a oportunidade de estar fazendo essa pergunta para o Marcel, nós vamos, depois eu vou reprisar, vou falar como que foi essa pergunta para o Marcel, zagueiraço do Botafogo, e pode vir mais gente aí, pode chegar mais gente até amanhã aí no Botafogo, tá? É, o Pelar, para o pessoal, ele está ligadinho, o pessoal está bem focado ali de contratar, fazer as contratações para o lado do Botafogo. Vamos falar do nosso amigo Leandro. Leandro, bom dia, seu destaque, meu parceiro. Muito bom dia, Morales, Charles, amigos da W Sport. Programa recheado aí de informações, vamos falar bastante do jogo do Ubercial, né? Está virando Ubercial, é o Berlândia com metade do time do comercial. E o programa está cheio de informações, temos também o jogo do Fortaleza, ontem com polêmica, esse jogo que você já comentou, Morales, da Argentina, né? Então estamos com muita informação, torcedor, ajuda a gente a fazer o programa, vai mandando seus comentários no YouTube, vamos passar esse tempo junto aí com muita informação, Morales. Valeu, Leandro, é verdade, né? Ontem esse jogo Ceará e Fortaleza, pelo brasileiro, o jogo foi no Castelão, né? Mando de jogo do Fortaleza, teve várias, assim, coisas que aconteceu nessa partida. Primeira expulsão, né? Do jogador do Fortaleza, ele parece que um pouquinho antes, numa jogada, o zagueiro sentiu a coxa, eles pediram para o Ceará parar, não parou, continuou. Aquele famoso mime de futebol, se o cara para, beleza, parabéns, legal, mas o cara não parou, você não tem que ficar parado e reclamando. E aí teve aquela confusão toda, né, Leandro? Acabou o jogo ali, né? Exatamente, teve essa expulsão e aí acabou o jogo. Estava tão bem, você foi feliz, estava tão bem o jogo, eu assistindo, né, vendo, a gente gosta de ver jogos com clássico assim, e aí acabou expulsando. E essa expulsão, esfriou para os dois lados, o Fortaleza não conseguiu atacar do jeito que atacava, o Ceará depois acabou fazendo o seu gol, enfim, foi um jogo xoxo, né? Segundo tempo, indo o Fortaleza com um a menos, tentou, pressionou um pouco, mas não tinha. No futebol de hoje, com tanta disposição física, tanta tática, o um a menos, com 20 minutos do primeiro tempo, realmente decretou ali a vitória do Ceará. E com esse jogo, com essa derrota do Fortaleza, continua na zona de baixamento, não venceu ainda no Brasileiro, e o Ceará sai da zona de baixamento com o Dorival Júnior, ganhando nosso amigo Dorival, amigo e amigo do Charles. Charles, traz a informação do comercial, desses bastidores aí do jogo de ontem. Charles, evangelista. No Leão do Norte, semana que vem, reapresentação. É claro, em foco total para a Copa Paulista, todo o elenco comercialino se reapresenta na próxima semana, no dia 6 de junho. O foco é na Copa Paulista, o comercial busca, é claro, um título para buscar aí uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, sub-20, ontem em Palma Travassos, o comercial venceu a Olímpia 2x1, com o gol do neto do presidente do comercial, Ademir Chiari. Comercial 2, Olímpia 1, pelo Paulistão, sub-20, na Joia, ontem à tarde. Daqui a pouco, informações do Leão do Norte, Luiz César Morales. É, 2x1, gol do Chiari, né, o neto do Chiari, filho do Danilo, eu já vi ele jogar, é bom jogador, né, tá na base ainda, tem muito chão para rolar ainda, mas é um bom jogador, ele tá sendo bem aproveitado no sub-20 do comercial. E aí, outro que joga no sub-20 do comercial é o irmão do Gabriel Tota, também joga como titular lá do sub-20 do comercial, outro filho do Franklin. Só aquele que não tem 20 anos, ele tem 17. 17 anos, então, provavelmente deve ter estourado já o sub-17, tá entrando no primeiro ano de juniores, aquele antigo juniores que hoje é chamado de sub-20. O Botafogo também venceu 1x0, gol no finalzinho. Se o Luan depois tiver tudo ok, a gente vai mostrar esse gol no finalzinho, gol do Botafogo. Finalzinho não, já tinha acabado o jogo, acabado uns 45 minutos, estava no acréscimo, um gol chorado, chorado, chorado lá em Franca. O Botafogo acabou ganhando 1x0, sub-20, gol do Botafogo contra essa francana. O Botafogo tá bem no sub-20, né? Um pouco melhor que o comercial. A gente vai já trazer essa classificação só para você estar informado, bem informado aqui na W Sports. A gente tá tentando um link com o pessoal de Aracaju, né? Com o de Sergipe, da Rádio Clube FM, o Daniel Damasio, vai estar com um probleminha lá na recepção desse link. E nós estávamos já preparados para falar desse Confiança, tá? Amanhã teremos o Felipe aqui, treinador do Confiança, tá? Torcedor botafoguense, que gosta de futebol. Felipe Maestro, aquele mesmo Felipe, ex-Vasco da Gama, ex-Flamengo, passou por grandes clubes do Brasil, clubes da Europa. Felipe Maestro estará falando com a gente. A gente fez uma matéria, será uma matéria agora à tarde. A gente está mandando a pergunta. O assessor de imprensa, o Pedro, vai fazer especialmente para a gente, porque ele não consegue falar ao vivo com a gente aqui, né? 11 horas, 11h30, meio-dia. Então, essa entrevista será produzida, será feita amanhã, tá? Com a gente falando desse Confiança, essa expectativa do Confiança. A gente também vai trazer o treino, né? Coletiva do jogador do Confiança, falando desse jogo, dessa repercussão toda, dessa expectativa toda, desse jogo. Gente, o jogo amanhã, desculpa, amanhã não, sábado, né? Lá em Sergipe, está criando um Ares que a pressão, não por causa do Botafogo, por causa do Confiança estar na zona de baixamento, e eles precisam da vitória urgente. Precisa, precisa dos três pontos. A pressão danada em cima do Confiança vai ser tremenda nesse jogo de sábado. Nós vamos repercutir isso aí. Vamos falar aqui, se vai ser coisa boa o Botafogo, se não vai ser, né? Se isso é benéfico para o Botafogo ou não. Botafogo jogando a pressão fora de casa, onde o time pressiona. Como será a reação desse Botafogo, né, Leandro? Então, assim, a gente espera que o Botafogo faça um bom jogo, mas do lado do Confiança, está criando um Ares lá, em Aracaju, em Sergipe, que os caras vão entrar com a faca nos dentes porque tem que ganhar o jogo. Não tem esse negócio de empate, ah, se der um empatezinho, não. Eles vão querer a vitória, Leandro. Então, assim, o que será pro lado do Botafogo? Como será essa preparação? Como está sendo a preparação do Paulo Baio? Vai aguentar a pressão? Não vai? Enfim, né? No último jogo, Morales, a torcida já pressionou bastante contra o Aparecidência, né? E o time indo pra cima ali sem muito entrosamento, tomando muito contra-ataque no final. O goleiro fez dois, três milagres ali. Eu acho que essa situação do Confiança é boa pro Botafogo. O Botafogo pode explorar o contra-ataque, tem jogadores velozes, o Bayern tá testando bastante agora os meninos do ataque ali. Eu tô confiante numa vitória do Botafogo, Morales. Legal. Vamos trazer agora o gol no finalzinho, né? Tá aí o gol feito lá pelo pessoal. Um trabalho belíssimo, um trabalho da assessoria de imprensa do Botafogo, Transventina Amarelinho, o narrador, o João e o Pururuca fazendo esse trabalho aí excelente aí no Sub-20, mostrando. Tá aí o gol, né? Do Botafogo. Você sabe quem fez o gol, Charles? Quem fez o gol, Morales? Você é o repórter da W Sports, né? Quem fez o gol? Eu tô aqui perguntando, porque achei que você sabia, né? Quem fez o gol do Sub-20? Essa é a pergunta, né? O jogador, hein? É, é, verdade. Achei que era um açougueiro que fez o gol ou um padeiro que fez o gol. Ô, Morales, mas você comentou outro dia que esse time Sub-20 do Botafogo, se o Botafogo apostasse nesse time, ele ia levar a goleada na Copa Paulista. Ah, com certeza. Mesclando um pouquinho, dá pra usar bastante gente desse time Sub-20? Sim, sim. Eu acredito, Leandro, que umas três, quatro peças desse Sub-20 vai ser utilizado na Copa Paulista, né? Esse lateral esquerdo, o Rayan, Izaguirre, o lateral esquerdo, muito bom jogador, muito bom jogador. Já esteve já no profissional, já é profissional do Botafogo. Tem alguns atletas aí. Agora, a maioria não, né? A maioria são jogadores novos, jogadores que têm que trabalhar bastante. Tá retomando agora a base do Botafogo. Quando falo base Sub-20, porque 15, 17, tá lá em 9. Então, assim, muito chão pra rolar ainda pra base Sub-20 do Botafogo. Tem que trabalhar muito. Vai mais ou menos uns dois, três anos pra começar a produzir, né? Quando falo dois, três anos, é no mínimo aí. Pode até revelar jogadores pra esse ano, ano que vem, mas muito difícil. Muito difícil essa... O Botafogo retomando agora, você cobrar... Cobrar sim, porque não era pra ter parado, né? Mesmo com a pandemia, o Botafogo sempre foi um time que sempre revelou jogadoras, é sempre. Qual que foi a última jogadora que o Botafogo revelou? Caetano, Dudu? Isso aí já era lá de trás. Já era Botafogo, era ainda Botafogo Futebol Clube. Eu não vi ainda nenhuma revelação da Botafogo S.A. Né? Era o Cabreira gastando milhões por ano, a gente sabe disso. O Moraes. E aí não tem essa revelação. Agora, tá retomando agora, a gente sabe que a pandemia, muitos times pararam, né? Eu tenho até informação de vários jogadores que o Botafogo não tinha condições de... Quando eu falo de condições de pagar, porque não tinha competição, deixou o jogador em casa e aí perdeu pra Palmeiras, perdeu pra outros clubes. O Botafogo tem sim alguma porcentagem desses jogadores, mas muito pouco. Tomara que o Adalberto Batista, que o Pelaipe foque bastante nessa área da base. Que o futuro dos times de futebol, seja se há ou não, é base, é revelar jogadores, é vender jogadores, é dar o giro, fazer o giro. Olha o Palmeiras, olha o Corinthians, olha o Guarani fazendo parceria com o Red Bull. Tem seis jogadores do Guarani, sub-17 e sub-20. Meu irmão deu uma passada lá essa semana, né? Foi revelar o Guarani, onde ele jogou. Ele disse, o gerente de futebol, ela disse pra ele que tem cinco ou seis jogadores no Red Bull, né? Parceria com o Red Bull. Por quê? O Red Bull tá muito mais visado que o Guarani, né? Então, assim, tem que voltar a revelar o Botafogo, meu Charles. O que é revelar pra você, Morales? Não é revelar, é você colocar o jogador, é colocar em prática o que o jogador tem de melhor e você revelar. É bons jogadores. Revelar, você ganhar dinheiro com eles. Então o Botafogo não revela há muitos anos. Pra mim, se eu me desculpar, eu, cada um tem a sua opinião, pra mim, Dudu não é revelar, Caetano não é revelar. Revelar pra mim é Doni, Leandro, Cicinho, Bordão, Lucas, Luciano Ratinho, Gustavo Zagueiro, Cocito Volante, Zé Mário Barone, quem mais aqui? Marco Antônio Boiadeiro, Paulo Egídio, Nelson e por aí vai. Isso, pra mim, é revelar, tá? Então, pra mim, Dudu não é revelar, não revelou Dudu, não revelou Caetano, entendeu? Então, pra mim, revelar é esse tipo. Então, Dudu é uma promessa? Aí, beleza, agora você acertou. O Dudu é promessa ainda pra você? Agora você matou. O Dudu é promessa? Caetano também. O Caetano é promessa pra você? Revelar pra mim, é quando, assim, ó, pô, o Botafogo revelou o Luciano. eu tô te perguntando, é promessa Caetano? Foi pro São Paulo, foi pro Corinthians, entendeu? Por enquanto, os jogadores estouraram, não foram revelados. Não, mas é considerado revelação quando o time pode usar. É, eu também acho, eu também acho. Por isso que ele vai ser craque. Por isso que ele não tem coragem, isso que é revelar, na opinião dele. E o Victor Bueno, também é promessa? O Victor Bueno já é revelar, já é revelação. Então o último foi o Victor Bueno, não foi o Doni, né? É, foi o Doni. Então a informação sua tá errada, o primeiro é o Victor Bueno. Isso sim é revelado. Então tá assim, mas pra mim o Dudu não é promessa, pra mim o Dudu é um grande jogador, pra mim o Caetano tá fazendo muita falta no Botafogo, não tem um jogador igual o Caetano no Botafogo, na minha opinião, por isso que pra mim, respeito a sua opinião, mas pra mim, o Caetano e o Dudu são jogadores sim, revelados, pelo Botafogo. E tem um zagueiro também, que o Botafogo... Hã? Não estourou, não jogou em grande clube. Essa é a sua opinião, Charles, beleza, mas pra mim, revelação não é jogar no grande clube, pra mim é jogador ser revelado, pra mim é isso. E eu deixo de falar outra coisa pra você, você sabe por que o Botafogo realmente não revela jogadores como revelava antes pra grandes clubes, como eu te falei diversos aqui? Porque a SA não faz o trabalho que o Botafogo sempre fez. Você, não sei se é da época, eu sou da época, do Dela Rosa, eu sou da época do Tiri, né, agora, ultimamente, o Zizão, né, que colocavam oleiros na região que iria, que ia ver jogadores da região. Pra você ter uma ideia, Cicinho é aqui da região, o Paulo Engilho da região, o Cossito da região de Batatais, então o Botafogo tinha esses profissionais. E a SA não faz esse trabalho. E eu participei de um torneio no começo do ano agora em janeiro em São Carlos, Olha, Morales, você tinha o oleiro do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, poderia ter um do Botafogo e o Botafogo não tem mais isso. Por isso que o Botafogo não revela há muito tempo, porque a SA não faz esse trabalho. Fica esperando cair do teto, do telhado. Eu acho que sim que o Botafogo também não faz um trabalho. Nunca pensou na barra. Quando pensou, trouxe o Cabreira, mas gastava milhões e não revelou ninguém. Agora está retomando, teve a pandemia. Vamos esperar esses dois, três anos. Quem é o Botafogo e a SA vai revelar aqui no Botafogo.